O Farah, ele teve dois episódios muito interessantes comigo. Um, ele queria dar um título para o São Paulo de qualquer jeito. Um dia ele chamou eu e o Dualito para almoçar e disse assim para nós dois. Olha, o São Paulo não pode ficar sem ganhar título. Um time grande como esse não ganha nada. E nós íamos fazer uma final com o São Paulo. Aí eu falei assim, ah, presidente, nós vamos ganhar de novo deles e eles vão perder o título. Pelo amor de Deus, um time como o São Paulo, olha o estádio, olha o nome. O Farah queria de todo jeito. Ele queria de todo jeito ajudar o São Paulo. Bom, no final, o São Paulo perdeu. Perdeu, nós ganhamos de 3 a 2 aquela confusão toda que nós ganhamos. Mas, na mesma conversa, ele disse assim, eu um dia estava aqui na federação e veio o presidente da Parmalade, lá da Itália. Coitado, depois foi preso, porque quebrou a Parmalade. Foi preso e tal, tal, tal. Mas era um cara interessante, falava bem e tal. Ele chegou para o Farah e falou assim, presidente Farah. Em italiano, não vou falar em italiano, isso não pega mal. Ele disse assim, o que que eu faço para o Palmeiras ganhar um título? Ele falou assim, vamos conversar que nós podemos ajudar. E aí, é verdade. É verdade.